Quer diversão? Se inscreva no nosso canal e ative o sininho. Oi, que achar? Hoje a mamãe vai mostrar pra vocês como que ela arruma o nosso lancinho da escola. É, aqui em casa todo dia na hora de ir pra escola é um corre, corre, um corre pra lá, é um corre pra cá, é um corre pra lá, é um corre pra cá. Porque tem muito neném nessa casa. Hum, eu só espero que a mamãe não arruma esse neném, né? Então bora lá ver a mamãe arrumando as coisinhas. Mas pra você ver, tem que primeiro dar uma suba de like, tem que subir muito like nesse vídeo. E você também tem que compartilhar o vídeo com seus amiguinhos, pra eles verem como a gente vai pra escola. Então bora lá, mamãe! Hoje nós vamos arrumar a lancheirinha das meninas. A da Lilo é da Ladybug, da Melzinha, da Galinha Pintadinha e a Amandinha é do Show da Luna. Então vamos começar arrumando a da Lilo. A da Lilo, ela vai levar um bolinho de morango do Bob Esponja. Vai levar também um biscoitinho passatempo, que é de morango também. Ele é wafer. E uma sobremesa que é um pé de moleque. Esse a Lilo vai levar também. Então eu vou fechar aqui a caixinha da Lilo. E pra beber, a Lilo vai levar esse suquinho aqui. É um suquinho capo e ele é de sabor laranja. A Lilo adora esse suquinho. Então eu vou colocar aqui pra Lilo. Agora é a lancheira da Melzinha, que é da Galinha Pintadinha. Vamos abrir a lancheira. A Mel vai levar esse biscoitinho aqui recheado de baunilha do Todd. Ah, ele tem uma vaquinha bem engraçada aqui. Então a Mel vai levar esse. A Mel também vai levar esse bolinho aqui. Só que o da Melzinha é de chocolate do Bob Esponja. Vou colocar aqui na lancheirinha. Um docinho pra depois a Mel vai levar esse batom de chocolate. Vamos fechar a lancheirinha da Mel. Já tá bem recheada. Deixa eu ajeitar aqui. E pra beber, a Mel vai levar esse suquinho aqui. Ó. Ele é da Maguari e ele é sabor de maracujá. E tem um carro aqui, que é do filme Carros. Esse suco é bem gostosinho. A Mel gosta bastante. A lancheira da Amandinha é da Luna. Então eu vou abrir aqui pra colocar o lanchinho da Amandinha. Ela vai levar um biscoitinho recheado Oreo. Vamos colocar aqui. Vai levar também um passatempo de chocolate. Esse aqui é o wafer. A Amandinha adora wafer. E também esse docinho aqui de morango. É o moranguete. Ele é um moranguinho por dentro com chocolate por fora. E também é muito gostoso. E pra beber, a Amandinha vai levar esse refrigerante. Que é das meninas super poderosas. É um refrigerante de Guaraná. Mamãe, eu já posso ir? Pera aí, Lilo. Deixa a mamãe colocar aqui o seu suquinho. Porque não cabe na lancheira. Então a mamãe tem que colocar aqui na sua mochilinha. Que hoje tá um pouquinho vazia. Que você deixou o material na escola, né, Lilo? Isso mesmo, mamãe. Descei lá na escola. Pronto. Vai com ela um pouquinho aberta assim mesmo, Lilo. Porque não cabe. Deixa a mamãe fechar só um pouquinho aqui. Vamos tentar. Ai, meu Deus do céu. Esse lanchinho tá difícil de fechar, hein, Lilo? Ah, mamãe. Toma, Lilo. Pode ir. Tchau, que acha? Eu vou pra escola e manchar com o Ladybug. Tchauzinho. Ih, mamãe. O moço tá lá fora esperando a gente. Vamos, vamos, vamos. Pera aí, pera aí, pera aí. Deixa a mamãe colocar aqui, ó, nessa mochilinha o seu suco também. Porque não cabe na lancheira. Ai, mamãe. Rápido, mamãe. O tinho da escola já tá lá puxinando. Calma, Melzinha. Calma, calma aí. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ai, meu Deus do céu. Todo dia é esse desespero pra ir pra escola, né, Melzinha? É, mamãe. É o desespero. Toma aqui. Tchau, que acha? Eu vou cagar a minha pitadinha, hein? Tinho da escola, me pela. Mamãe, anda logo. O tinho da escola já tá puxinando. Ei, você aí. Quando você tá indo pra escola, assim, que o tinho da escola fica bibi, bibi, você fica desesperada pra sair correndo pra pegar o carro da escola lá no portão. Quer ver aqui pra gente saber, hein? Ei, mamãe, cadê você? Mamãe. Ô, mamandinha, tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vamos lá, deixa a mamãe colocar aqui na nossa mochilinha, o refrigerante. Ai, meu Deus do céu. Rápido, mamãe, não, o tinho vai brigar. Não, mamandinha, não vai brigar, não. Eu já falei com ele que a gente tá um pouquinho atrasada hoje. Ai, mamãe, rápido, mamãe. Calma, mamandinha. A mamãe já tá indo. Ai, ai, que isso aqui é fixo. Ai, toma sua lancheira, mamandinha. Ai, ai, ei, que acha? Você gosta desse tipo de vídeo? Vendo a gente arrumar o lancinho pra escola? Se você gosta, dá muito, muito like. Pra mamãe saber que você gosta. Porque toda vez que a mamãe mostra a gente te arrumando, a mamãe coloca muito lancinho. Ei, você é novo por aqui? Então não esquece de se inscrever, ver tudo legal que a gente faz. Um beijo e até o próximo vídeo. Beijo não. Peraí, tio, tô indo. O que será que vai ter de gostoso hoje pra escola, hein? Ai, você parece tão olhuda. Ai, mamãe, fala com esse alinho quieto. Você que sempre é olhuda. Ih, olha a bugina do tio. O tio da bugina já secou. Não é o tio da bugina, bestada. O tio da escola. Ah, é verdade. As crianças já chegaram, meuzinho. Olha ali. É mesmo. E a Lilo tá muito atajada pra escola, né? É, ela tá lá botando laxinho naquele cabelo. Ah, atendi. Vocês gostaram de ver o vídeo da mamãe arrumando nossas coisinhas? Então a mamãe vai arrumar hoje de novo e vai mostrar pra vocês. É, é, segui, segui. Dá tempo, dá tempo. Cale o que dá, bestada. A mamãe nem chegou ainda. A lancheira da Lilo vai ser da Bela. Da Amandinha é da Branca de Neve. E da Melzinha é da Minnie. Vamos começar a arrumar os lanchinhos que o tio da escola já está chamando. Essa aqui é da Lilo. Ela vai levar amendoim, porque ela gosta muito. Vai levar também uma paçoquita, bem gostosa. E também balinhas finas de ursinho. Vamos fechar aqui. Hoje tem que ser tudo muito rapidinho. E também um suquinho de soja. Olha que bonitinho que tem aqui esse bichinho. E ele é de uva. Então esse lanchinho aqui é da Lilo. Lanchinho da Amandinha vai ser da Branca de Neve. Ai, vamos rápido que o tio da escola já chegou. Ela vai levar um biscoito goiabinha. Vai levar também doce de leite. E esse docinho que é de morango com cobertura de chocolate. Vamos fechar a lancheirinha da Amandinha. E pra beber, ela vai levar esse todinho. Pronto. Agora é sua vez, Melzinha. A lancheira da Melzinha é da Minnie. Então vamos arrumar bem rapidinho. Melzinha vai levar esse bolinho de Ana Maria, que é de cenoura com chocolate. Ela adora. Vai levar também delicado, de várias cores diferentes. E esse docinho aqui. Ele é de creme de avilã. E também é bem gostoso. Vamos lá. Pra beber, ela vai levar esse suquinho aqui. É da Maguari e ele é de laranja. Também é dos carros. Então vamos lá. E agora é a hora do corre-corre. Que a mamãe deixa a gente desempelada. Ah, toma aqui, Lilo. Leva sua lancheirinha. Pronto. E aqui o seu suquinho. Não esquece, Lilo, o seu suquinho de hoje. Ai, ai, eu vou correndo lá antes que o tio da escola não deixe mais eu entrar. Tchau, Kianxa. Vou comer com a Bela hoje. Agora é a minha vez de ficar desempelada. Vamos. Vamos, mamãe. Mamãe, cadê você? Cadê você? Ué. Eu sinto que a mamãe hoje não tá me dando café, Anxa. Ah, mamãe, você chegou. Toma, Amandinha. Aqui é a sua lancheira. Não vai esquecer. E olha aqui o seu todinho, hein, Amandinha. Não esquece. Pode deixar. Tchau, Kianxa. Eu vou pra escola. Um beijinho pra vocês. Tio, me espera que eu também quero tudo. Vamos, Melzinha. Vamos, Melzinha. Toma aqui a sua lancheira. Ai, mamãe. Que desempelo. Toma aqui seu suco, Melzinha. Não esquece o suco, hein. Bebe tudinho, porque ontem você não bebeu tudo, hein, Melzinha. Ai, pode deixar. Ai, meu Deus do céu. É tanta coisa aqui, rapaz. Olha a mochila, lancheira, suco. Ainda tem que estudar. Ai, que saco e filho. Você é novo aqui no canal, hein. Eu nunca vi você. Não esquece de se inscrever pra ver tudo que a gente faz. E dá um muito like, gente. Eu adoro. Um beijo. Até a próxima, meu vídeo. Tchau, que eu vou lançar, hein. Ai, hoje eu tô atrasada. As meninas vão pra escola e vão ficar o dia todo. O que será que eu vou colocar de lanchinho pra elas? Deixa eu ver. Vou arrumar primeiro a mochilinha da Mel. Ah, amiguinho, você não é inscrito aqui no nosso canal? Então não esquece de se inscrever. Se inscreve aqui e já ativa o sininho. Pra você receber todos os vídeos novos. Ah, e não esquece também de dar o nosso like. Pra gente saber que você gosta desse tipo de vídeo. Então vamos lá. A mochila da Melzinha é essa aqui. Hoje elas vão ficar o dia inteirinho na escola. Então deixa eu ver o que eu vou colocar na mochila da Melzinha hoje. Hum, deixa eu ver. Ah, eu acho que eu vou colocar um biscoitinho desse aqui, olha. É um biscoitinho passatempo de morango. Ai, vou abrir aqui a mochilinha dela. Vou colocar esse biscoitinho. Mas o que eu posso escolher? O que mais que a Mel ia gostar de levar? Hum, ah, já sei. Eu vou colocar pra ela esse bombom aqui. Que assim ela pode comer um docinho também. Deixa eu ver mais o que. Ah, eu vou botar um pouquinho de papinha. Pra elas poderem almoçar. Porque hoje elas não vão vir pra casa. Elas vão ficar na escola o dia inteiro. Então eu vou colocar um pouquinho de papinha de laranja. Pra Mel. Ah, pra Mel eu vou colocar esse suquinho aqui que ela adora. É de morango. E ele é da Ariel. Deixa ele aqui. Hum, deixa eu ver o que mais eu posso pegar aqui pra Melzinha. Ah, eu acho que eu vou pegar isso aqui. A Melzinha adora mistura de chocolate com morango. E esse docinho aqui mistura chocolate com morango. Vai pra mochilinha da Mel. É, eu acho que essa parte aqui já tá boa. Já está bem cheinha. Deixa eu colocar só mais alguma coisa aqui. Deixa eu pensar o que eu posso colocar. Ah, eu vou colocar também essa papinha aqui, ó. Que essa papinha, ela é salgada. Ela é de beterraba. Porque ela pode ter vontade de comer alguma papinha salgada. Além da doce que eu já coloquei ali na mochilinha dela. Agora eu vou montar o lanchinho da Lilo. Deixa eu abrir aqui essas duas partes. Hum, o que eu posso pegar pra Lilo? Ah, já sei. A Lilo vai levar essa água de coco aqui. Ela adora água de coco. Porque ela diz que é muito refrescante. Então eu vou colocar aqui. Hum, deixa eu ver o que mais a Lilo pode levar. Hum, ah, eu acho que eu vou colocar isso aqui pra Lilo. Esse caramelo. Ela ama caramelo. E também ela pode dividir com as amiguinhas lá da escola. Colocar o caramelo da Lilo aqui na bolsinha. Ai, o que mais colocar pra Lilo? A Lilo quase não come. Ah, já sei. Eu vou colocar esse salame aqui pra Lilo. Assim eu acho que ela vai ficar bem alimentada. Ah, eu vou mandar uma papinha pra Lilo pra ela poder almoçar lá. Vou mandar a papinha de feijão. Porque a Lilo adora feijão. Uma papinha de feijão pra Lilo. Eu vou fechar essa parte aqui porque ela já tá bem cheia. Eu só vou colocar mais alguma coisa nessa parte aqui. Porque elas vão ficar o dia todo na escola. Tortuguita pra Lilo. Pronto. A mochilinha da Lilo já está pronta. Ah, e agora vamos pra mochila mais difícil de fazer, né? É a mochila da Amandinha. Ela vai ficar o dia todo na escola. Imagina o quanto ela vai comer. Vou começar colocando esse polenguinho aqui. Que até vem dois, né? Então dá pra ela comer bastante. Vamos pra mochila da Amandinha. Ah, deixa eu ver. Ah, eu vou colocar esse biscoitinho aqui porque a Amandinha também adora. Vou colocar aqui esse biscoito. Já sei. Papinha de abóbora. Pra ela poder almoçar lá junto com as irmãs e ficar bem alimentada. Papinha de abóbora. Certamente ela vai querer uma papinha de sobremesa. Ah, já sei. Vou mandar essa aqui que é de morango. Ela já comeu um pouquinho. Tanto que tá meio vazio. Mas eu vou mandar essa assim mesmo. Ah, eu vou fechar aqui porque senão não vai caber mais nada nessa bolsinha da Amandinha. porque ela come tanto que tem que ser uma bolsa muito grande pra caber tudo que essa menina come, gente. Não sei nem como que ela não fica com dor de barriga. Pronto. Agora eu vou colocar alguma coisa aqui. Ah, sobrou aqui uma tic tac e também um bis. Vou colocar pra Amandinha. Colocar esses dois aqui pra Amandinha. E eu acho que de comidinha já está bom. Vou pegar agora só um suquinho. Vou mandar esse aqui pra Amandinha. Porque a Amandinha adora Frozen. Então ela vai adorar tomar esses suquinhos de laranja com a Ana e com o Olaf. Então já está pronto aqui o lanchinho da Amandinha. Vamos, Lilo, minha filha. Bota sua mochilinha. Ah, mamãe. Canta pecha. É claro, Lilo. O tio da buzina já chegou. Ai, mamãe. Todo dia é esse dia de espelho, né? Mas não é verdade? Mamãe, minha mochilha está pejada por quê? É porque hoje você vai ficar o dia todo na escola. Não tem que levar muito lanchinho. Toma. Ah, então tá bom. Tchauzinho. Tchau, que ancha. Toma aqui, Melzinha. Seu suco. Estuda direitinho, hein? Pode deixar, mamãe. É, porque ontem a tia do colégio mandou um bilhetinho. Você estava conversando na sala. Eu nem vou mais conversar, mamãe. Olha, eu vou ficar de bico calado. Então tá bom, Melzinha. Toma o seu suquinho. Ih, que ancha. Você viu a mamãe picou? Você também conversa na aula? Conversa? Nem pode conversar. Eu vou quietinha para a escola. Eu nem converso na escola. Eu só fico pestando até enxar nenhuma coisa. Na lanchela das outras que anchas. Amandinha, calça aqui essa sandalinha. Tá bom, mamãe. Aqui na paia não pode ir de tênis, né? Não pode, Amandinha. Tem que ser essa sandalinha aqui. Que combina com o seu maiôzinho. Ah, eu adoro quando a mamãe me leva na paia. Mas, gente, que ancha? Você aí do outro lado. Você assim, pula a casa. Já foi na paia, foi? E quem levou você na paia? Quer ver que paia eu chamar? Hoje a gente vai colocar os lanchinhos para a gente comer na paia. Eu adoro paia. Ainda mais quando tem lanchinho. Essa minha Amanda. Amandinha vai levar para a praia essa lancheira aqui. Que é uma cestinha de piquenique da Peppa Pig. Super fofinha. Aqui está a Peppa e a família dela todinha fazendo um piquenique. Ela abre aqui. E aqui também. E tem a salsinha super fofa. Amandinha vai levar para esse piquenique. Esse bolinho aqui de sabor leite do Bob Esponja. É super gostoso. E ela adora. Vai levar essa balinha aqui. Que é um anelzinho da Peppa Pig. Super divertido para comer lá na praia. Duas balinhas de chocolate. Esse biscoitinho aqui, passatempo de morango. Ele é um biscoitinho whey, ferrecheado. Super gostosinho. Um chocolate meio amargo. Esse aqui vai ser para mim. Porque a Amandinha não gosta de chocolate meio amargo. Vai levar também esse bolinho aqui. De chocolate com baunilha. Tem um desenho de uma menininha aqui. Super fofo. A Amandinha adora. Esse chiclete aqui explosivo. Que você coloca ele na boca. Ele faz vários barulhinhos. Parece até que está explodindo. E esse aqui é de sabor tutti-frutti. Prontinho. Vai levar também esse creme de avelã. Super gostoso. Esse esticadinho aqui de morango com chocolate. Paçoquita. Mamadeira de morango. Que não pode faltar, né? A Amandinha não vive sem a mamadeirinha dela. Vou colocar desse lado. Que do outro lado já está bem cheinho. Vou colocar também esse suquinho de laranja. Super refrescante. E é bom para o calor. Bananinhas. Porque fruta é muito importante. Não está nem mais fechando aqui. De tão cheio que já está. Melancia. Porque é muito refrescante. Comer melancia na praia. A Amandinha já está cheio. Não cabe mais nada. Não tem problema não, mamãe. O resto a gente compra lá na paia. O resto, Amandinha, já tem bastante. Não, mamãe. Quando eu mostro o pachachim falando. Olha o queijinho, o coalho. Ai, eu adoro. Quando o pachachim. Ei, picolete, duva, molango, bacacic. Eu fico até emocionada. Mas, mamãe, também falta as coisas que eu vou levar para pincar lá na paia. Ah, sim. É verdade. A Amandinha vai levar esse peixinho aqui, ó. Ele está vazio. Vou encher ele. Prontinho. Olha só. Ela vai poder boiar com ele lá na praia. Ela vai levar também essa prancha de surf. Porque a Amandinha adora surfar. Um cirizinho super fofo. Para a Amandinha pegar a ciri lá na praia. Uma tartaruguinha super bonitinha. Olha só. O casco dela é marronzinho e tão fofinho. Ela faz um barulhinho também. Ela vai nadar com a Amandinha lá na praia. E um patinho super fofo. Um patinho de óculos e que tem boia. Olha que coisa mais fofinha. A Amandinha vai brincar bastante na praia. Ah, eu não posso esquecer de colocar o pratinho. Para a Amandinha colocar as coisinhas aqui quando chegar lá na praia. Mas, mamãe. O que, Amandinha? Lá vem mais marmota. Não, mamãe. Aqui está faltando uma coja. O que, Amandinha? Meu Jó, que esculhos. Ah, sim. É verdade. Para você proteger os olhinhos. Olha ele aí, Amandinha. E você também vai levar os seus óculos de mergulho. Porque se você der um mergulho bem gostoso lá na praia. Você pode abrir os olhos embaixo d'água e ver todos os peixinhos. Ah, essa paia está para mim. Agora eu vou me empilulitar lá, papaya. É, até que tem pouca comida, né? Porque não coube tudo ali na cestinha da Peppa Pig. Mas a mamãe vai comprar mais comida gostosa quando chegar lá na praia. Olha o picolé de uva malacuzalete codexado. Ei, moço, eu quero dez. Olha o quezinho, o calho. Moço, eu quero cinco. Olha o pilulito. Ei, moço, me dá chate. Olha a empadinha da praia. Moço, me dá que calenta empadinhas. Ah, você está achando gacha, né? Mas não vai rapar no foda no seu vídeo e você dá like não, hein? Tem que dar like aqui. E um beijo. Partiu, pai, ah!